Os médicos são categóricos ao afirmar que não existe um jeito de se livrar da gripe. Isso porque o vírus se modifica e com isso até mesmo a vacina pode não fazer efeito. E nessa época do ano os casos só aumentam, mas com dicas simples é possível evitar a doença. A carinha da Valentina já diz tudo. A gripe apareceu e trouxe febre e muita indisposição. Teve mudança de tempo, chegou o frio, ela fica doente. Não adianta. As crianças são mais vulneráveis aos vários tipos de vírus causadores da doença, que geralmente é transmitida pelas vias aéreas. Elas trocam o vírus na escola como quem troca a figurinha e voltam para casa. Então elas são muito mais suscetíveis. E tem que considerar também que até os dois, três anos de idade a criança não tem imunidade madura, do jeito que nós adultos já temos. E também é a primeira vez que estão adoecendo. O Rodinei e a filha também estão gripados, mas não sabem ao certo quem passou para quem. Ele é taxista e convive o tempo todo com o público, mas acredita que a mudança de temperatura seja a culpada pela doença. A mudança de clima é muito conturbada. Você sai de casa com calor, meio dia você pega chuva, quatro horas da tarde você está pegando sol de novo. O organismo não entra, ainda mais para uma criança do tamanho dela. Mesmo que não dê para fugir 100% da gripe, é possível tentar evitá-la, com o simples hábito de lavar as mãos e as narinas. E quando se fala em lavar as mãos, não é tão simples quanto se imagina. Primeiramente eu vou pegar a palma da minha mão, eu pego o dorso das duas mãos, mão esquerda e mão direita. Vou pegar os meus polegares também. Por isso a importância, a unha sempre curta para a gente conseguir fazer a ponta dos dedos. E finalizo a região do meu pulso. E eu venho dessa forma, de cima para baixo, evitando que a minha mão que já está lavada, limpa, seja contaminada. O mesmo processo pode ser feito com álcool em gel. Lembrando que o álcool em gel tem que ser friccionado. Então faço fricção, certo? Hábitos saudáveis e higiene ainda são as melhores maneiras de se prevenir. Descansar muito bem, alimentar-se muito bem, dar preferência para alimentação não só saudável, mas rica em vitamina C, as frutas cítricas, os vegetais escuros, né? Os vegetais feitos escuros, lavar as mãos e lavar vias aéreas. Acho que é a campanha que todo ano a gente bate na tecla que a gente sabe que funciona. Tchau. Tchau.